O que nós queremos é um ciclocomputador completo e que seja barato. Eu vou apresentar hoje o IGS 320 que está cheio de funções que eu acredito que vai atender a maioria dos ciclistas, talvez atende você. E ele promete entrar naquela categoria de ciclocomputador para navegação. Será? Como ele se comporta em tua navegação? É bom ou é ruim? Para que tipo de pessoa serve? Eu vou apresentar tudo isso aqui nesse vídeo, inclusive sobre como configurar e também como configurar teu aplicativo. Eu estou aqui hoje com o IGP Sport IGS 320. A IGP Sport tem atualmente 5 aparelhos na sua linha. Eu estou aqui com 3 deles. Veja aqui, eu estou com 3 aparelhos entre ele e esse IGP Sport que é o que eu vou apresentar hoje. E ainda tem mais 2 aparelhos, são 5 total na linha. E esses aparelhos só estão comigo graças a Lubom Bike que enviou esses aparelhos e enviou também alguns acessórios aqui que eu vou mostrar em outros vídeos. Então acompanhe esses vídeos aqui que está cheio de vídeo. E já tem vídeos no canal. Se você é novo no canal, meu nome é Hildon Eft, você está no canal Pedalando Junto. Apresento várias coisas sobre o mundo do ciclismo, inclusive experiências, não só produto. Então confere se você é inscrito nesse botãozinho vermelho aí. Se não for, inscreva-se nesse canal que eu espero que você vai gostar desses vídeos todos. E conta com o seu like e os seus comentários. Isso é muito, muito importante para mim. Então vamos lá sem demora que tem que ser bastante rápido. Esse vídeo eu vou falar sobre o aparelho, as funções dele, algumas coisinhas sobre configuração no aparelho, configuração no celular. Então você pode ir direto nos índices aqui embaixo, dependendo do que você deseja. Só conhecê-lo ou já utilizá-lo. Dentro da caixa desse aparelho aqui, aqui está a caixa, ele só vem o aparelho, o cabo carregador e aquelas peças para colocar ali no guidão ou na mesa de guidão para você posicionar o aparelho lá. Inclusive isso é uma vantagem. Se você não tem o ato de utilizar, com o seu computador você vai vê-lo no seu cockpit, não precisa utilizar celulares e vai registrando tudo e ele envia diretamente para o Strava. E aqui é uma das características e vantagens desse aparelho. Ele envia para o Strava, envia para o Trenpix por Bluetooth, porque ele tem conexão Bluetooth, você não precisa conectar um computador. Ele envia direto através do aplicativo, o aplicativo funciona muito bem para isso. Continua então sobre, já que eu comecei a falar sobre conexão, ele conecta com o Bluetooth, então conecta com os sensores também, o Bluetooth, aquele Bluetooth 5.0, ele tem o protocolo ANT+, que conecta com a maioria dos sensores, eu até estou aqui com sensor de cadência, sensor de velocidade e os sensores cardíacos, tanto uma cinta quanto um bracelete, mas deixa isso aqui para eu falar em outros vídeos sobre esses produtos aqui. Ele não conecta com sensores de potência, então esse aparelho não enquadra na categoria daquelas pessoas que precisam de potência, que essas pessoas geralmente precisam de um aparelho que entra naquela categoria que tem as informações de treinamento. Mas esses outros sensores, e tanto a ANT+, quanto o Bluetooth. Ainda sobre a conectividade, ele não conecta a rede Wi-Fi para você fazer o envio de dados diretamente, mas ele tem uma ótima conexão com satélites. Eu estou aqui dentro do meu escritório e ele está conectado aos satélites. Ele conecta com diversos sistemas de satélites, além do GPS estadunidense, o Beidu, o Gloness, o Galileu, QZSS, só que a gente não configura qual deles que vai conectar. Diferente de alguns outros modelos, ele define se é um ou outro. Então, imagina que ele conecta com todos. Ele vai fazendo essa verificação, qual é aquele que tem mais forte, para você sempre ter essa informação. A propósito, com o sistema de satélite, não é necessário, algumas pessoas ficam o tempo todo usando o sensor de velocidade. O sensor de velocidade é útil mesmo para quando coloca a bicicleta no rolo, para marcar a velocidade de distância, quando a bicicleta está ali estacionada em cima do rolo. Ou então, quando a pessoa tem um sinal de satélite fraco, passa por túnel, um dia muito nublado, que não é o caso de um aparelho desse, que conecta vários sistemas de satélites. Os aparelhos hoje estão muito precisos, estão com uma conexão muito boa ao sistema de satélites. Quanto ao aparelho em si, ele tem uma construção bastante resistente. Olha só, comparando com esses outros aqui, e um fato, ele não tem parafuso. O IGS620, que é o topo de linha da IGP Sport, já tem os parafusos. Seu parafuso faz com que ele seja mais resistente, e ele tem padrão de proteção IPX7, que é um padrão tanto que protege por completo quanto poeiras, e até é possível fazer pequenos mergulhos nele por pouco tempo, ou seja, ele vai aguentar chuva, vai aguentar lema sem nenhum problema. Então, a construção eu gostei bastante. Lembra as construções da marca como o Garmin, que não tem nenhum parafuso, então é bastante resistente. Dentro da construção dele, observa aqui também, que ele tem o local para colocar fitinha. Olha só aqui, ele tem o local para colocar aquelas fitas de segurança, e a conexão é por USB tipo C, que é a conexão mais atual, né? Abandonando aquele micro USB, ele já é um USB tipo C. Que cordinha é essa? Vou pegar um aparelho, um e outro aqui, ó. Essas cordinhas de segurança, que é muito importante, você prende ali no quadro, no guidão da bicicleta, e qualquer acidente, qualquer coisa, ele vai ficar preso, caso ele solte do suporte. A tela dele é uma tela com bastante contraste. É uma tela monocromática, mas você consegue ver bem com altas luzes. Ele, automaticamente, liga a luz do fundo, dependendo do horário do dia. Mas você pode ligar essa luz, mesmo de dia, você pode acionar essa luz, caso seja necessário. É uma tela de 2.4 polegadas, maior do que o EGS 620, que é o topo de linha, e só um pouquinho menor, vou colocar aqui do lado, um Garmin 830, que é de 2.6. Então, 2.6, 2.4, 2.2 polegadas. Aqui mesmo está de dia, e eu acabei de ligar essa luz de fundo. Basta apenas segurar aqui, por 30 segundos, essa luz acende. Agora, o que impressiona nesse aparelho? Ele promete 72 horas de bateria. 72 horas. É muita coisa, geralmente, esses aparelhos é de 15, 20, no máximo, 32 horas. Já havia aparelhos com 48 horas, agora 72 horas. Mostra uma eficiência muito grande, mas talvez pelo tipo de tela que colocou, que vai atender a maioria das pessoas. É bastante tempo, viu? Bastante horas. É um aparelho que só tem dois botões, não é touch screen, só tem dois botões. Então, um botão aqui é para mudar tela, e outro botão é para dar play e pause. E esses botões também têm as suas funções na hora que entrar nas configurações. Antes de falar sobre os dados aqui, rapidamente, vou colocar algumas questões de configurações. As configurações, basta apertar e segurar um pouco, ele vai entrar em configuração, e tem 5 teras de configuração. Essa tela aqui é para fazer o pareamento do celular, para ele entrar em modo de pareamento. A tela para você configurar a sua zona horária, no nosso caso aqui é menos 3. A tela aqui você vai fazer a sincronização, o pareamento com os sensores. Eu estou com todos os dois sensores aqui, o de cadência e o sensor de velocidade. Vou colocar ele para parear com um deles. E vou colocar também a cinta cardíaca aqui, só para te mostrar um detalhe. Espera aí. Gostaram da minha camisa aqui? A camisa da Seja Bike, pedalando junto, veste Seja Bike. Entrando aqui novamente na tela de pareamento, de sincronização com os sensores. Aqui que você tem que fazer essa sincronização, eu estou balançando porque os sensores de cadência e de velocidade, eles têm que balançar para eles serem ativados. E aqui ele já vai mostrar esses dados de cadência e de frequência cardíaca, porque está pareado. E a quarta tela de configuração é a tela que a gente tem que definir, colocar qual é o tamanho da roda em milímetros. Existe uma tabelinha no próprio manualzinho que vem aqui na caixa, quanto também lá no site da IGP Sport, o manualzinho está em português, como eu disse. E também a indicação aqui, se você precisará, quer colocar o sistema métrico, ou o sistema imperial. Deixa eu mostrar agora sobre as telas, que funções que ele tem, o que ele mostra. Eu vou deixar a caixa, porque na caixa consegue-se ver também aqui, bem evidente, esses campos de dados. Esse aparelho mostra os dados básicos. Eu disse que ele não conecta a um sensor de potência, mas ele conecta aos sensores, os outros sensores. Então, ele está mostrando aqui a minha frequência cardíaca. Aqui ele mostraria a cadência. Vamos aqui em cima? Aqui em cima ele está mostrando o sinal de GPS, está completo. Ele está conectado ao Bluetooth, qual é a hora, qual é a temperatura e o nível de carga de bateria. Aqui em cima ele dará a indicação de navegação. Aqui é o gradiente, o percentual da inclinação. E aqui embaixo ele vai mudando as informações de acordo, eu vou mudar de tela. Nessa tela aqui está mostrando o tempo da pedalada e a distância da pedalada. Ao apertar o botão para mudar a tela, ele muda aqui para o ganho altimétrico, quantos metros já se subiu e qual a altitude que nós estamos no momento. E aqui, quantas calorias foram perdidas e o odômetro total, o acumulado de quilômetros rodados. Essas outras informações aqui em cima, elas também mudam, mas mudam para o tipo de informação. Como eu disse, aqui é velocidade. Quando eu clico aqui, aqui passa a mostrar a velocidade média, quando eu clico aqui, aqui passa a mostrar a velocidade máxima. A mesma coisa vai acontecer para a frequência cardíaca, para a cadência e para o ganho aqui, o grau, aquele gradiente, qual o percentual de subida que nós tivemos. Então, ao apertar aqui é tudo instantâneo, aperto uma vez é tudo o médio, gradiente médio, velocidade média, batimento médio, cadência média e aqui é o gradiente máximo, velocidade máxima, frequência cardíaca máxima e cadência máxima. E aqui no cantinho está mostrando LEP, é quantas voltas foram dadas. Aqui, observa que quando eu aperto o botão aqui e venho para cá, ele automaticamente vai voltar para a primeira tela, porque assim eu fiz a configuração e esse tipo de configuração ela é feita pelo aplicativo que eu já vou mostrar. Então, eu vou mostrar as configurações aqui no aplicativo, vou até deixar a tela do meu celular aqui no canto, procurar aqui, pronto, abri o aplicativo. Eu vou desconectar o aparelho para mostrar rapidamente como fazer essa conexão. É bastante simples, eu abri o aplicativo, está aqui adicionar dispositivo, ao clicar em adicionar dispositivo, ele já acha o aparelho aqui do lado. Caso esse aparelho não tenha sido encontrado, é só apertar nesse botão aqui e segurar até ele entrar no modo de pareamento e depois apertar esse botão aqui, ele entrará, ele vai desligar e entra no modo de pareamento. Mas eu já estou no modo de pareamento e vou fazer essa conexão. Parear? Ok. Olha só, já pareou. Então, permitir para ele receber notificação. É necessário entrar no site da IGP Sport, criar sua conta, se for a primeira vez você vai pedir para criar a conta aqui e começar a dar os dados. Então, aqui é só confirmar a minha idade, minha altura, o meu peso, zonas de frequência cardíaca e zonas de potência, é algo que você colocar aqui só para a forma, porque esse aparelho não mostra a zona, eu já falei todos os dados, eu já falei todos os campos de dados que mostra, mas você já pode fazer a sua configuração e mesmo podendo configurar o sistema, se é métrico ou imperial, aqui também tem essa possibilidade de fazer essa configuração aqui de unidades. Isso é para fazer a sincronização automática. Esse aparelho, eu já disse, ele não precisa ser ligado a um computador, ele automaticamente pelo Bluetooth, conectado ao aplicativo aqui, ele já envia os dados para o Strava, para o TrainingPix, para a plataforma da IGP Sport. E agora nessa tela tem uma série de pontos de configuração, são alguns detalhes, vai mudar a reação do aparelho aqui. Primeira coisa, auto-pause, é a possibilidade de quando você parar a bicicleta, automaticamente ele já vai dar pause, para não ficar correndo o tempo total, não interferir na velocidade média. Então, você deixa isso desligado, o auto-pause, que no caso aqui está fechado, ou você define que é para acionar o auto-pause quando a bicicleta parar. Eu sempre prefiro deixar sem ser auto-pause. o começar a auto-gravar automaticamente. Não confunda, quando está no auto-pause, quando você anda, ele já começa a ativar novamente. Ele dá o play também, já é um auto-play. Esse começar automaticamente é quando você não iniciou uma atividade, não apertou este botão de play aqui para iniciar uma atividade, mas quando você deixa este aqui gravar automaticamente, só de começar a andar a bicicleta, ele já vai acionar, vai dar este play automaticamente. Desligar automaticamente é quando fica muito tempo parado, já no pause, já desligado, o aparelho vai desligar. O hibernar, ele, quando você está na atividade, está no pause, ele vai desligar, mas quando você movimentar, ele liga novamente, é um auto-slip, não é o auto-desligar mesmo. O retornar para a página automaticamente, lembra que quando eu mudo para a página aqui, passa um tempinho, ele volta para a página inicial. Eu aqui estou na terceira página. Vai passar um tempinho, ele vai voltar para essa página inicial. Isso é configurado aqui, ele já voltou para a página inicial, ele estava na terceira página aqui, agora já está na primeira página. E se você vai configurar assim, eu acho interessante, porque na página inicial tem os dados instantâneos, na segunda página é média, na terceira é máxima. E ligar ou desligar esses sons de tecla. Registro inteligente é para economizar mais a memória do aparelho. Esse aparelho, o manual diz que ele grava até 400 horas de atividades. Quando você coloca o registro inteligente, ele vai expandir nessa capacidade. Se você desligar, ele vai gravar os dados de localização dos seus sensores, um em um segundo. E tem hora que nem precisa ser um tempo tão curto, seria para isso. E aqui é um detalhe que chama muita atenção, se a gravação está pausada. Esse botão está configurado aqui, olha só. Aqui ele está no pause, e agora ele está, eu acionei, está no play. Certo? Pause, play. Como ele não está com o auto-pause ligado, então ele está dando play mesmo e eu parado. Se eu estivesse com o auto-pause ligado, ele estaria aqui pausado, já que eu estou parado. Se eu mudar essa configuração que está aqui, a gravação está pausada para volta, ele vai ter outra reação neste botão. Salvei aqui, olha o que vai acontecer agora. Quando eu apertar esse botão, ele está acionado, né? Observa aqui, olha. Quando eu apertar, ele deu um lap. Ele continua tocando, ele continua no play aqui, olha. Mas eu vou dando laps. Lap 2. Lap 3. E o lap, quando você olhar no seu aplicativo, quando você olhar no Strap, você vai ver que tem vários intervalos. Esse lap, ele é útil para várias funções, depende da necessidade sua aí. Voltando aqui em configuração, só que este lap, você também pode deixar que ele seja automático. Eu vou desligar esse botão para volta, deixar para ele ficar funcionando somente para o pause. E o lap tem aqui contagem de voltas. Essa contagem de voltas, você pode definir que ele vai dar lap automaticamente pela distância, pelo tempo ou pela localização. O que é localização? Se você estiver pedalando em um circuito, um circuito de uma volta completa, quando você acionar e iniciar atividade, toda vez que você passar por esse ponto novamente, automaticamente ele vai dar um lap. Isso é muito útil, por exemplo, em prova de critério, se você está treinando nipistas. E ele tem lembretes aqui também, sonoros, seja muito útil talvez para te lembrar de beber água, para te lembrar de comer, que você pode definir isso por tempo, que geralmente a gente tem que alimentar e hidratar em faixas de tempo, evidentemente que tem aquelas algumas particularidades. Mas ele pode dar lembretes por distância, se entrar dentro de uma faixa cardíaca, você pode colocar para ele acionar quando você entrar, por exemplo, na Z4, quando passar dos 150 batimentos a 170 batimentos, isso é só um exemplo aqui do que seria uma faixa cardíaca, ou uma faixa de cadência. E desligar som de notificação. Esse aparelho, ele recebe notificação do celular. Lembra que quando eu comecei a fazer a configuração, ele perguntou se deseja passar as notificações? Se o meu telefone tocar aqui, esse aparelho vai fazer barulho. E aí você pode dizer, se você deseja que faça barulho, que é aqui ligar, se você deseja que desligue, que não faça nenhum barulho, que é aqui fechar, que deveria ser desligado, eu tenho que consertar essa tradução aqui, ou se deseja que ele só toque a notificação de estar recebendo a ligação, se uma atividade estiver iniciada. Ou seja, se eu estiver em pause aqui, ou se eu parar o aparelho aqui, ele não vai tocar a notificação. Esta é a configuração do seu aparelho, que aí eu mostrei as questões de configuração, para também você ter noção das funções dele. Agora eu vou logo para a função, que é o que promete-se nele, que é a navegação. Então tem aqui em rotas. Olha o que vai acontecer aqui, coisa interessante. Eu já fiz um teste, eu rodei com esse aparelho, junto com o IGS 620, junto com o meu Garmin, coloquei nos três a mesma rota. O IGS 620 e o Garmin tem mapa, então a rota fica em cima de um mapa, e eu consigo ver as ruas. Esse aqui não tem. Ele só vai dar a indicação em um ponto, em um ponto aqui, nesse local, quando eu subir essa rota. Eu vou abrir a rota, e vou enviar a rota, depois de abrir a rota, clicar aqui em selecionar, essa rota já vem diretamente para o IGS 320, e observa agora que ele está mandando aqui eu seguir em frente. O que é isso? Eu estou, eu coloquei aqui no meu exemplo, acabei colocando já uma rota saindo aqui de casa. Mas é importante isso. Ele não roteia, ele não te leva para o ponto que você quer ir, para o início da rota. Por quê? Para fazer isso, precisaria ter um mapa, com todas as ruas, com tudo isso. Ele não tem mapa. Ele não é um aparelho com essa função de navegação. Mas se você tem uma rota, e sabe que você já está dentro dessa rota, e ele vai te informar todas as vezes que está chegando perto da curva e vai te indicar para virar nessa curva. Então ele vai marcar depois no canto, aqui é um exemplo na caixa, aqui ó, ele marca, depois de tantos metros, vire à direita. Ele vai fazer isso. Só que se você passar direto e perder, sair da rota, ele não te dá um sinal que ele saiu da rota. E quando você volta para a rota, ele não vai te dar um sinal que você voltou para a rota. Então ele serve te dar algumas indicações e naquelas situações aí você vai pensar que situações poderia se encaixar para você ou não, mas ele não é tão completo. Ou seja, se você é um ciclo viajante, alguém que gosta de explorar muito rotas, este aparelho não é indicado para você. Agora, se você quer testar alguma coisa, você já tem uma noção do que é, ou se você tem um espírito muito aventureiro e não se importa de se perder, mas se você tem noção de onde você está, que é somente uma indicação, será que qual é realmente aquela entrada, aquela saída de trilha que você deseja, aquela saída de rua, aí ele pode servir para você. E este aplicativo, ele conectado, ele junto com o aplicativo da IGP Sport, junto com o site, você pode criar rotas diretamente no aparelho, até mesmo no celular, só que eu não gostei. Só que no computador funcionou muito bem, eu consegui criar rota, essa rota inclusive, que eu mostrei, joguei aqui, eu criei na plataforma da IGP Sport no computador. Então essa é uma função que o coloca como diferencial, traz uma grande novidade dele, então serve para essas situações. Agora uma outra função bastante interessante aqui, e são poucos aparelhos que tem isso, é esse rastreamento em tempo real. Olha só, eu vou clicar aqui, esse rastreamento em tempo real, ele está até marcado o marcador em cima, para ele funcionar automaticamente, quando eu dou o play aqui neste aparelho. Ele tem a função de, o tempo todo, posicionar e enviar para a internet, onde que você está. E aí é uma pessoa, que você seja seu amigo, seja um parente, saber exatamente poder acompanhar esse passeio, isso para lhe dar muita segurança. Só que você tem que clicar em compartilhar o LiveTrack, e enviar, seja pelo WhatsApp, seja por e-mail, qualquer outro meio de comunicação, manda o link, e a pessoa pelo web, pelo navegador, seja o celular do computador, vai saber ponto a ponto onde você está. Isto é extremamente útil, são poucos que tem. Só que para isso funcionar, o seu IGS 320 tem que estar conectado ao seu smartphone, e o seu smartphone tem que estar conectado à internet, pelo seu 3G. E eu mostrei como adicionar os seus sensores, aqui de cadência, de velocidade, de frequência cardíaca, pelo próprio aparelho, aqui na tela E3 de configuração, e aqui na E3, apertou aqui, ele iria buscar os sensores. Só que isso pode ser feito também pelo aparelho, pelo aplicativo aqui em sensores, e é até muito mais prático. Neste momento aqui, ele está conectado apenas o sensor de frequência cardíaca, que ele está mostrando aí. Se eu acionar e mexer os outros sensores aqui, ele vai aparecer aqui na tela para tentar localizar. Ele já achou o sensor de cadência, já tinha sido conectado. E as outras funções aqui, gerenciamento de dados, que é todas as suas atividades irão aparecer aqui, e é por aqui que você vai conferir, se já subiu para o Strava, se já subiu para o TrainingPix. E aqui tem um probleminha no aplicativo. Se eu clicar aqui em notificação, vai dar crash no meu aplicativo. Olha só. Pão! Sumiu. Só que a IGP Sport está atualizando sempre o seu aplicativo, então eu espero que isso seja resolvido rapidamente. Detectar firmware para atualizar, tudo sem fio aqui mesmo. Ele veio, inclusive, com firmware anterior, eu já atualizei, é tudo muito simples, já está atualizado, então não precisa atualizar, então por aqui mesmo. Você atualiza o sistema do seu IGS 320. O sensor, já mostrei as configurações, e a unidade, aqui também quando você faz o pareamento inicial com o smartphone, ele já pede para você configurar, e aqui você pode mudar, com uma vantagem. Ele pode ser métrico ou imperial, ou um a um você pode definir, qual que é métrico e qual é imperial, né? Então, se a distância, se você quer quilom por hora ou milha, se a elevação, se você quer metros ou milhas, né? Ou pés. Se o peso, você quer em quilos ou em libras. Se a temperatura, se você quer em Celsius ou Fahrenheit. Você pode modificar um a um desses. Então, pessoal, é isso aí. Vídeo completo, falei tudo sobre este aparelho aqui. Espero que você tenha gostado. E só foi possível pela Lobão Bike ter enviado este aparelho, tantos outros. Vou fazer muito mais vídeos aí. Obrigado, Lobão Bike. Vá lá no Instagram do Lobão Bike também, dê um agradecimento lá no direct. Mais vídeos virão. Então, confesso que você está inscrito aí. Se não estiver inscrito, já inscreva. Tem um botãozinho vermelho aí embaixo. Se você gostou, curta esse vídeo, comente. E, cara, espero que tenha gostado verdadeiramente. E que, quem sabe, um dia a gente pedale junto. Valeu, até mais.